da prefeitura, então o comitê deles foi feito aqui e até o entanto ele permanece fechado parece que ele vai retornar ao funcionamento em julho o primeiro empreendimento do grupo foi esse hotel aí pessoal, normalmente nas pequenas cidades do interior, normalmente o ponto de referência é a praça central Caldas Nova é um pouco diferente até para ficar mais fácil para o turista e até para a gente mesmo morador, nós como referência aqui no centro é o parque de diversão, para aqueles que ainda não vieram no centro esse parque é um parque fixo, ele funciona todos os dias a partir das 18h até a meia-noite então o pessoal que está com as crianças aí, se ele queira trazer as crianças para brincar das 6h da tarde até as 0h, até a meia-noite a gente vai virar aqui para a direita, se você olhar para a sua esquerda vai ter um prédiozinho aqui do mesmo do lado do parque de diversão é onde fica a prefeitura municipal pessoal, essa avenida é a Avenida Arcalino Santos um pouco abaixo, ela muda de novo, vira Corozinho Correia Neto toda a extensão desta avenida, o comércio é voltado ao turismo nessa avenida você encontra como restaurante, palmearia, pizzaria, sorveteria, supermercado, farmácia, enfim tudo que você precisa você encontra nesta avenida então é totalmente voltado ao turismo principalmente lojas de banho lojas de biquíni, sunga, tudo voltado ao banho você encontra nesta avenida aqui também pessoal, lembrando que a feirinha do Luar fica aqui do lado de baixo do parque de diversão também funciona todos os dias, sete às quarta-feira, das 18h à meia-noite também o dia mais forte da feira é no dia de sábado então, para quem vier ontem ou vier outro dia hoje vai ter mais barracas funcionando é o dia mais forte da feirinha hoje pessoal, naquela estrutura redonda ali à nossa esquerda fica o Shopping Tropical caso você esteja aí no centro, precisa retirar dinheiro ali no Shopping Tropical tem caixa 24 horas o mais próximo, caixa 24 horas aqui do centro é aqui do Shopping Tropical a hora de funcionamento do Shopping é das 9h da manhã até às 10h da noite pessoal, a partir desta placinha nossa aqui a avenida muda de nome, vira Horózinho Correia Neto e também há um diferencial normalmente o nosso ponto de referência é o supermercado que vai ficar aqui à nossa esquerda que é o supermercado Pit Stop esse comércio que você verá a partir de agora esse comércio aqui fecha um pouco mais cedo por volta das 18h, 19h o pessoal já está fechando as lojinhas já nem mais próximo ao parque de diversão fica aberto até às 22h então caso você queira vir, andar nas lojinhas aí pegar todo o comércio aberto, toda a extensão da avenida é cerca de 1.200 metros a avenida, de lojinhas então vem um pouquinho mais cedo, você consegue pegar toda a extensão da avenida, todo o comércio em funcionamento apesar que nessa pandemia várias fecharam nessa pandemia né destabilizou muita gente pessoal, vou fazer uma perguntinha aqui pra vocês aproveitar que o sinal está fechado porque como está ali do lado do hotel de vocês às vezes vocês não querem parar vocês querem parar no monumento das águas depois vocês vão caminhando, quem quiser não, porque a gente ainda vai lá no shopping né então vamos fazer o seguinte então apontar do lado do hotel ali como eu já falei pra vocês o que é o monumento depois cada um, quem quiser vai lá, tira suas fotos fique à vontade vou mostrar ali pra vocês que tem os bois também tem os animais ali pra bem queira tirar alguma foto alguma coisa assim dá umas fotos bem bacanas então vamos lá pro shopping pra gente encerrar ali que ali no shopping tem bastante coisa pra gente ver tem a casa de doce de Maria casa de doce da Dona Maria Dona Maria e a casa de Maria duas casas de doce malhas de gramado e o shopping serra-verde o shopping serra-verde é o mesmo que tem lá em gramado até a estrutura é a mesma então o que que vem dali? são pedras preciosas semijóias algumas lembranças de Pauras Nova tem malhas lá dentro também vinhos da chocolate entre outros artigos tem a foto de época também caso alguém queira tirar a foto de época é bem bacana também fica do lado da bela de vinhos mas esse eu aconselho você depois você vir com o tempo que as vezes você precisa de trocar as vezes você quer maquiar e tal o horário de funcionamento da loja aqui pessoal porque as vezes o tempo que a gente dá aqui seja pouco o horário de funcionamento da loja é das oito da manhã para as oito da noite então caso é pequeno você queira vir depois esse é o horário de funcionamento e para a gente não ficar saindo procurando as pessoas o horário que a gente marcar como o hotel onde você está aqui está praticamente do lado da loja então aquilo que não tiver no trenzinho naquele horário determinado a gente não entender e depois você vai voltar caminhando porque as vezes você empolga ali vendo alguma coisa então para a gente não sair procurando você e te apressando então nós vamos dar a entender a isso que depois você vai voltar caminhando para o hotel pessoal aqui no monumento das águas isso aqui são pedras artificiais são tudo feito no cimento as vezes o pessoal olha assim acha que é pedra natural mas que é feito no cimento pessoal então nós vamos parar nós vamos parar de frente a malha de gramado tá que como é mas que então você já vai conhecendo do seu do lado direito para a sua esquerda nós embarcamos na porta do Shopping Serra Verde pessoal no meu relógio agora falta 10 para as 4 4 e meia nós iremos de volta para o hotel caso você não esteja no trenzinho lembrando que você vai voltar caminhando ok pessoal ali dentro da malha de gramado além das malhas tem a casa de doce Dona Maria tá tem degustação dos doces ali também são lojas distintas tá pessoal a entrada do doce aqui onde está escrito Dona Maria e a de malha de gramado é na porta da frente ok então 4 e meia nós encontramos lá na porta do Shopping Serra Verde